Vamos agora falar com Mão Morta, que estão, antes de mais, muito bem aconchegados com a sua esbelta mantinha. O Coliseu, não é? O Coliseu é uma sala super emblemática. O que é que vocês sentiram deste público? Uma mensagem para o público, porque eles estão-nos a ver neste momento em direto. O que é que vocês lhes querem dizer? Nós não temos mensagens para ninguém, mas gostei muito deste público. Achei que foi um público brilhante. É preciso compreender que nós estávamos a jogar fora. Nós não somos de Lisboa. Aliás, somos os únicos que não somos de Lisboa. De maneira que estávamos a jogar completamente fora. E fomos muito bem recebidos por um público que não é da nossa terra. Portanto, não estamos a jogar realmente em casa. Não são propriamente do Sporting Clube de Braga. E isto foi uma edição especial, que eu ouvi dizer. De comemoração destes anões todos de carreira. Sim, foi um concentrado à volta do nosso primeiro álbum. Acabamos por não tocar todo, porque pensávamos que íamos tocar mais dois temas. Teríamos tempo para tocar mais dois temas. Tivemos que, ao tomar da hora, cortar dois. Um deles foi o Oblá, que acabou por ficar de fora, que pertencia ao primeiro álbum. O outro foi o Anarquista de Igual. Mas sim, foi um concentrado de temas dessa época. O primeiro álbum faz este ano 30 anos, não é? 30 anos. Por isso é que já vos perguntaram de tudo, não é? Não há nada que nunca vos tenham perguntado. Porque isto é uma seca para eles. E sei que vocês não trabalham só na música. Isto é aquela coisa clichê. Mas nós não trabalhamos na música. Exato. Não trabalham na música. Isto é uma coisa clichê de perguntar. Mas qual é que é o yin e o yang? A música ou o vosso trabalho? Não sei quem é. Nós, o yin e o yang, isto é um bocado oriental para mim. Mas o bom e o mal. O que é que traz mais coisas? O yin e o mal não é bom e o mal. Não equilibra isso. Acho que as coisas se equilibram. A nossa profissão são diversificadas, diferentes, não tem nada a ver com música. São profissões absorventes, cansativas. E a música não serve-nos um bocado como escape. É um bocado como o velho encontro de velhos companheiros de escola. De vez em quando se encontram ao fim de semana. De vez em quando, não todos. Porque senão também ficava tipo casamento. Mas de vez em quando encontramos e fazemos um jantarada. E tocamos. Também é divertido. Que é bonito, não é? É, é como jogar futebol, não é? É assim uma coisa menos grave. Porque magoamo-nos bastante menos, não é? E o próximo álbum? O próximo álbum estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo já desde o ano passado. E se calhar não vai sair já este ano. Por tudo que tivemos a ver a nossa vida profissional e os buracos que conseguimos ter para conseguir acabar a composição, gravar, etc. E a coisa manda-nos assim para o fim do ano. Portanto, provavelmente o disco não sairá este ano. Mas as músicas vão ser tocadas, já começaram a ser tocadas, aliás. Já tocamos cerca de um quarto de hora, quatro módulos. É um disco modular. Já tocamos quatro módulos em Viseu aqui há um mês e meio atrás, ou dois meses. E vamos continuar a tocá-las ao vivo, mas... E a recepção é boa? A recepção de Viseu foi extraordinária. Não estávamos à espera da recepção, aos temas novos de uma recepção assim, temas que ninguém conhecia. Foi mesmo extraordinária. É o que nos faz ter muita fé no disco. Mas, já tínhamos, mas nos faz ter mais, não é? Mas, nós temos que ter os temas todos gravados e pronto, lá para o tubo. Não editados, mas prontos, porque depois esses temas vão dar origem a um espetáculo de balé. Vamos nos meter no balé. Não é balé. É balé. Balé não é dança. Não, dança é outra coisa. Balé é balé, dança é dança. São coisas diferentes. Não é dança, é balé. Não é balé, é dança. Não é balé. Não é dança. É balé. Dá movimento de fogo. Movimento de corpo. Muito obrigada. E pontas, claro. E pontas. Espero que tenham gostado de ter tocado como nós gostámos de vos ouvir. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. A mim, ele apanhou-me com fémina, não é? Porque será. Deem um grandessíssimo aplauso ao The Legendary Tiger Man. É a inspiração. Bebe-se.